Gurizada, o negócio é o seguinte, Grêmio campeão gaúcho, com um empate no Grenal na Arena no segundo jogo em 1x1, como havia vencido o primeiro no Beira Rio por 2x1, chega merecidamente ao tetracampeonato estadual. Num jogo que eu falo pra vocês foi eletrizante, com todos os ingredientes de emoção, e até um certo exagero no equilíbrio das duas equipes, alguns destempeiros de parte a parte, com uma curiosidade. Cada um marcando o gol exatamente no momento em que o rival era superior em campo. Vamos analisar tudo isso, o título do Grêmio, o Granaldo 1x1 na Arena, em nome de 1xbet, a 1xbet está patrocinando este meu vídeo. Uma casa global, gigante do mundo das apostas, e tem link pra tua inscrição na descrição deste meu vídeo. Vai lá, te inscreve, e utiliza o meu código promocional pessoal, como tá aqui, MENEGHETI, com G-H-E-T-T-I. E com esse código, tu dobra o valor do teu primeiro depósito. Colocou 100, vai pra 200. Colocou 250, vai pra 500. Várias modalidades esportivas, e é claro, o futebol passa lá na 1xbet. Tô rodando a vinheta, e na volta a gente fala do Granaldo Arena, 1x1, e de mais um título gremista no Campeonato Gaúcho. Vamos lá então. O técnico do Grêmio, o Thiago Nunes, ele fez uma estratégia de jogar com a vantagem. O que a gente sempre diz, jogar com o regulamento. O Grêmio não precisava da vitória. O Grêmio então dá o campo ao Internacional em alguns momentos, marcando na linha do meio campo, e em outros momentos começa o jogo avançando a sua marcação. E quando o Grêmio faz isso, qual é a consequência? Complica e muito a saída de bola do Internacional, que não tinha o seu quarto zagueiro, Cuesta, que tem sido um dos responsáveis por uma saída mais qualificada. Bem, o Miguel Anro Camiles, o Internacional, ele mudou a forma do time jogar. O Rodrigo Dourado se posicionou entre os zagueiros, o Lucas Ribeiro e o Zé Gabriel. Quando o Internacional sai pro jogo, ele estava, inclusive, posicionado atrás desses zagueiros. Edenilson como meia pela direita, Nonato pela esquerda, e aí o Palacios, que começa o Granal pela direita. Na verdade, isso dura dois, três minutos. Joga centralizados, com dois atacantes enfiados. Thiago Galhardo pela direita e Yuri Alberto pela esquerda. O Internacional, assim, surpreendeu o Grêmio. Quando o Palacios se desloca pelo meio, o Inter passou a ter uma vantagem numérica. O Internacional passou a ter domínio. Não que tenha transformado isso em chances muito claras de gol. Mas o Grêmio, a partir dos dez, doze minutos, não conseguiu mais atacar. A gente via um Grêmio organizado, mas não conseguindo atacar. Um Grêmio cuidando e se responsabilizando apenas por cuidar das investidas do Internacional. Um Grêmio errando muitos passes no primeiro tempo, em saídas de bola. Diogo Barbosa, por exemplo. Também o Rafinha. O Maicon não fazendo um bom primeiro tempo. Então, um Grêmio que foi permitindo uma liberdade ao Carlos Palacios. E o chileno, que foi o melhor jogador do Internacional em campo, se movimentou bem. E o Internacional ia chegando próximo ao gol do Grêmio em vários momentos. Houve um lance importante no jogo, aos 41 minutos do primeiro tempo, quando o Rafinha e o Yuri Alberto acabaram se engalfiando. E o Leandro Varder acabou expulsando os dois. Mas, penso que o árbitro foi precipitado. A gente sabe que Granal é jogo tenso. Houve um empurra-empurra. No momento antes, o Rafinha tinha dado um tapa na cabeça do Yuri Alberto, o que não é legal. Mas acontece isso num jogo mais tenso. Acabou que nem o Varder viu e nem o Varder. E aí, o Varder, ele de cara puxa o cartão vermelho. Claro que querendo tomar as rédeas do jogo. Os dois jogadores foram expulsos. O Thiago Nunes fez uma substituição estranha, curiosa. Ele colocou o Wanderson. Até aí, tudo bem. Mas, ele acabou retirando o Maicon, que não fazia um grande jogo. O Internacional começa a crescer, começa a se animar. E aí, vem a individualidade gramista. Com o Ferreirinha, já nos acréscimos. No último lance do primeiro tempo, em que o Matheus Henrique ganha um lance do Nonato. O Nonato tenta fazer a falta, não consegue. O Matheus Henrique alça para o Diego Souza, que com maestria encontra o Ferreirinha. Ele dribla o Rodinei e faz 1x0. Dando ao primeiro tempo um placar, que não era o mais próximo da realidade, o Inter foi melhor. Não que o Inter merecesse a vitória, mas o Internacional havia tido um domínio no meio campo. A mesma coisa que aconteceu no Beira-Rio. Mas, lá no Beira-Rio, o jogo, o primeiro Granal terminou 1x0 para o Internacional, ainda que o Matheus Henrique tenha dispersado aquela chance. Bem, mas o Internacional já não tinha mais como repetir aquele esquema, porque não tinha, por exemplo, o Yuri Alberto, e era um jogador importante que vinha incomodando muito, especialmente o Rafinha. Vem o segundo tempo, o Grêmio faz duas linhas de quatro, recua o seu time, faz um ferrolho no começo do segundo tempo, faz um ferrolho, fecha a casinha, como eu gosto de dizer, passa a marcar o Internacional na sua intermediária defensiva, entre a meia-lua da área e o círculo central, e dá ao Internacional a posse de bola. E fica ali só esperando uma oportunidade de contra-ataque. Mas o que acontece? O Grêmio começa a ter os lances de contra-ataque, ali, 8, 9, 10, e o Grêmio parece que percebe que o Internacional está morto em campo. O Internacional deu uma impressão de um time abatido fisicamente, assim, ficou escancarado isso. E aí o Grêmio começou a subir as suas linhas. Aí o Grêmio já não ficou mais nas linhas de quatro, não ficou mais se limitando a marcar. O Grêmio subiu o seu time e foi indo para cima do Internacional. O Internacional atordoado em campo, atordoado em campo, e o Grêmio poderia, inclusive, tivesse um pouquinho mais de capricho, ter ali definido o 2x0 e ter sacramentado o título. E aí vem a curiosidade. Mais uma vez, quando um time é melhor em campo, o outro faz o gol. Já havia sido assim no primeiro tempo. E o Internacional empatou o jogo aos 21 minutos com uma cobrança de falta do Moisés. Rodrigo Dourado aproveitou o vacilo defensivo gremista e de cabeça empatou um a um. Bom, isso anima o Internacional. Mas é o Internacional já desgastado fisicamente. É o Internacional já sem muitas forças para reagir. Já entrou logo depois. Aí o Miguel Alcamires, que já tinha colocado o Guerreiro no lugar do Edenilson, penso que de forma equivocada, acho que não era o Edenilson jogador para sair, talvez por desgaste físico. Isso foi a 12 minutos. Ele coloca aos 24, ele faz uma mudança audaciosa. O Inter, naquele momento, poderia sobreviver quase que exclusivamente da bola aérea. Ele retira os dois laterais. Não dá para dizer que ele não foi arrojado. Colocou o Caio Vidal no lugar do Rodinei e o Prachegues no lugar do Moisés. Mas o Internacional já trabalhou em campo, sem domínio de bola. E o Grêmio continuou o melhor. O Inter na força, tentando em algum outro lance pela direita, especialmente com o Caio Vidal. O Thiago Nunes viu que o Diogo Barbosa já estava desgastado. Colocou o Cortes. Foi providencial isso. O Cortes conseguiu segurar bem as investidas do Caio. O Vanderson, aos 36, acertou o Travessão. Talvez tivesse uma jogada de vitória pessoal muito interessante, mas se ele cruza para trás, entravam dois jogadores do Grêmio. E depois o Ferreira perdeu dois gols. Um cara a cara com o Lomba, que fez uma grande defesa. E no outro, ele, mano a mano, com o jogador do Internacional, com o zagueiro, não conseguiu a vitória pessoal. O Grêmio, assim, segurou o empate. O jogo teve um bate-boca, um empurra-empurra no final, alguns lances mais temperados, o que não é legal, mas que a gente sabe que acabam sempre fazendo parte. E assim, o Grêmio, com esse empate, em um a um, chegou ao tetracampeonato gaúcho. De forma merecida. Por que eu digo de forma merecida? Porque o Grêmio é mais estável que o Internacional. Porque o Grêmio venceu em três enfrentamentos nesse Campeonato Gaúcho. O Grêmio bateu o Internacional em duas oportunidades. Na primeira, quando o Renato ainda era o técnico, na arena, com o gol do Léo Chu no final, na fase classificatória do Campeonato Gaúcho. E depois, dentro do Beira Rio, um Grêmio eficaz, um Grêmio estratégico, fez dois a um. E praticamente lá, o Grêmio definiu o título do Campeonato Gaúcho. E na sua casa, jogou pelo regulamento. O Grêmio teve muito mais chances de gol que o Internacional nesse segundo jogo. A Inter, que o Inter tenha dominado o primeiro tempo, as chances, e elas, é claro, que apareceriam, porque o Internacional, além de cansado fisicamente, se atirando ao ataque para buscar o primeiro gol num instante inicial e depois o segundo gol para levar a decisão para os pênaltis, é óbvio que as chances apareceriam. Apareceram e o Grêmio, com um pouquinho mais de capricho, poderia, inclusive, ter conquistado uma vitória, até com razoável facilidade. Então, o Grêmio conquista um título merecido. Eu também tenho que lembrar, para você que me acompanha e que me segue, que o Grêmio foi o melhor time da fase classificatória. Eu acho que esse é um indicativo pequeno, mas ele acaba entrando para a gente fazer um relatório do Campeonato Gaúcho. O Grêmio ganha o primeiro Grenal da fase classificatória, o Grêmio é o melhor time da primeira fase, o Grêmio ganha o Grenal do estádio Beira Rio, primeiro decisivo, e empata em casa, empilhando chances de gol. O Internacional teve um ou outro momento de oportunidade de gol, mas chances de gol apareceram nos pés dos jogadores do Grêmio. Aliás, o Ricardinho ainda perdeu, já quase nos acréscimos, uma chance também. Ele, o Lomba, já estava batido, então, claro, o Inder ali já estava completamente destroçado em campo, tentando muito mais na força, na motivação, tentando chegar à vitória por 2 a 1. Por isso que eu digo que o título é merecido para o Grêmio, que chega ao tetracampeonato, que consolida nesses quatro anos uma hegemonia estadual, uma hegemonia sobre o rival. Bem, é claro que a gente vai falar muito sobre isso nos próximos dias, aqui no meu canal, nos Donos da Bola da Band, que a pouquinho eu vou renforçar uma novidade nossa, mas eu quero dizer também o seguinte, para o Grêmio a importância do título, especialmente para o técnico Tiago Nunes, esse é um trabalho que está sendo reconstruído na arena, com o novo técnico, com os jogadores que estão chegando, e o Grêmio está agora recebendo o Douglas Costa. Então, é um título importante, é um título que avaliza esta chegada do Tiago Nunes, que avaliza as mudanças feitas pela direção. Para o Internacional, uma luz no fim do túnel. Quero deixar aqui como esperança aos meus seguidores colorados. O Internacional que está classificado na Libertadores da América, ainda que não tenha feito uma primeira fase competente desta Libertadores da América, mas com a vitória no Paraguai na última quinta-feira sobre a Olímpia, acaba alcançando um resultado importante, está virtualmente classificado, vai confirmar isso neste meio de semana. Talvez o Miguel Angel Camires tenha encontrado uma nova forma de jogar, com um jogador centralizado e com dois atacantes. Este é um indicativo positivo e a gente vai falar mais sobre isso nos próximos vídeos. Daqui a pouquinho eu vou botar um vídeo da cotação individual dos dois times e dos dois treinadores. E quero te lembrar, quero te convidar para que tu te inscreva no meu canal, para que tu ative as notificações, deixe aí o teu like e dá uma passadinha também lá no link para a tua inscrição na One X Bet. E mais, um último recado, tem estreia na Rádio Bandeirantes nesta segunda-feira, 19 horas, famoso, 7 da noite. Donos da Bola, na TV ou meio de 30, tu já sabe, a partir de segunda, 7 da noite, toda a tropa do Donos da Bola Rádio na Rádio Bandeirantes, 94.9. Feitoria, gurizada? Então vai, um abraço.